Glória a Deus, eu quero saudar a Mãe da Igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Eu também quero saudar os nossos irmãos internautas com a paz do Senhor Jesus. Hoje vamos estar estudando a lição de número 10. A lição de número 10 foi dada a partir do sábado pelo nosso evangelista Japson. E hoje nós vamos estudar a lição de número 10. A lição de número 10, parte B, que tem como tema ofertas pacíficas para um Deus de paz. Parte B, ofertas pacíficas para um Deus de paz. Temos ali o tema do ano, adoração, santidade e serviço. Os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. O tema, como já disse, ofertas pacíficas para um Deus de paz. Vamos para o textuário. Eu quero pedir a maneira para todos recitarmos juntos. Portanto, oferecemos sempre a Deus, sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios. Portanto, oferecemos sempre a Deus, sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Verdade, verdade e prática. Todos juntos. O crente oferece sacrifícios pacíficos a Deus, quando pratica e semeia a paz do Senhor Jesus. O poder do Espírito Santo. Então, nessa noite, nós aprendemos que o crente oferece sacrifícios pacíficos a Deus, quando pratica e semeia a palavra de Deus no poder do Espírito Santo. Então, para nós praticarmos e semearmos, nós temos que aprendermos a palavra de Deus. A leitura bíblica em classe já foi feita pelo nosso Diácono Ivan, que se conta em Levítico, capítulo 7, do versículo 11 ao 21. Agora, vamos para os objetivos específicos, elementos que foram observados e que vamos observar hoje. Objetivo de número 1, com toda a igreja, mostrar. A dependência da oferta pacífica. Dois. Discutir a respeito da oferta pacífica da história sagrada. Três. Compreender a oferta pacífica da história sagrada. Então, foi ministrado pelo evangelista Javos, os dois primeiros tópicos, que é a excelência da oferta pacífica e discutir a respeito da oferta pacífica da história sagrada. E hoje nós vamos compreender a oferta pacífica na vida diária. Vamos para o ponto central. Todos. Ofereçamos. Para Deus, continuamente, sacrifício, louvor e adoração. Então, esse, o ponto central, nós temos que oferecermos continuamente. Sacrifício de louvor e adoração. Vamos para o tópico de número 3. Ofertas. A oferta pacífica na vida diária. Então, nós podemos observar que a oferta pacífica não pode ser um dia, não pode ser daqui um mês, não pode ser daqui um ano. Essa oferta pacífica nós devemos oferecer diariamente ao nosso Deus. A oferta pacífica na vida diária. Primeiro subtópico do tópico 3. Primeiro subtópico do tópico do tópico 3. Vamos além do 1. Doutor da igreja. Consagração. Consagração incondicional. O que é que é consagração incondicional? É algo que nós fazemos sem requerer nada em troca. É algo que nós fazemos sem requerer nada em troca. Então, é uma maneira voluntária, é uma maneira espontânea. É dizer assim, eu preciso estar perto do meu Deus. É dizer assim, eu preciso, nós precisamos nos entregar mais. Servir mais a Deus, aprofundando a nossa comunhão com Ele. De maneira que nós possamos agradar a Deus em prova do nosso amor por Ele. Então, para isso, nós devemos deixar as práticas pecaminosas que o mundo nos oferece. É nós doar mais. Consagração espontânea. Consagração incondicional. É aquilo que nós fazemos algo sem exigir troca de alguém. É algo que nós possamos fazer assim. Vou fazer um favor para o nosso pastor André Luiz. Mas, não requerendo que Ele venha fazer algo em meu favor. Porque barganha, Deus não gosta de barganha. Consagração incondicional. Quer dizer, aprofundar mais o nosso relacionamento com Deus. Então, vamos continuar aqui. O melhor Romanos 12, 1 Então, o que o nosso Deus preocupa é que nós viemos oferecer o nosso próprio corpo a Ele. Então, fala ali, olha. O melhor sacrifício que um crente pode oferecer ao Senhor é apresentar a si mesmo. Apresentar aonde? Apresentar no templo. Apresentar fora do templo. Apresentar no trabalho. Apresentar nas ruas. Apresentar nos becos, nas vielas. Para professarmos o nome dEle. O melhor sacrifício que um crente pode oferecer ao Senhor é apresentar a si mesmo. Romanos 12, 1 Nós podemos observar que Paulo fala assim, em Romanos 12, 1 Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, nós podemos aprender aqui que nós devemos apresentar o vosso corpo em sacrifício vivo. O crente deve ter uma paixão sincera. Então, o nosso apóstolo Paulo fala assim, olha, nós temos que ser sinceros com aquilo que nós apresentamos ao povo. Nós temos que ser sinceros, nós temos que ser leais, nós temos que ter fidelidade com essa palavra. Por quê? Para que o nosso Deus venha no agradar daquilo que nós fazemos. Em que? No amor, no louvor, na santidade e no servir. Nós, como igreja, será que nós estamos servindo de maneira que Deus vem nos agradar do nosso serviço a Ele? Será que nós estamos entregando a nossa verdadeira adoração quando nós entramos na casa do Senhor? Nosso maior desejo deve ser uma vida de santidade a Deus. Então, o apóstolo Paulo fala aqui que nós não podemos apresentar o nosso Deus de qualquer maneira. Nós temos que santificar. Nós temos que reservar para Ele. Nós temos que reservar. Nós temos que lançar na presença do nosso Deus. Nosso maior desejo deve ser vida de santidade e sermos. Para quê? Para que nós possamos ser aceitos por Ele. Mas, para isso, precisamos separarmos do mundo e aproximarmos cada vez mais de Deus. Então, ele fala assim, o apóstolo Paulo fala, rogo. O apóstolo Paulo pede, então, aos irmãos com insistência e humildade aos cristãos resistentes em Roma, para que eles continuassem a aclamar. rogar é aclamar com intensidade, rogar é invocar o nome santo do Senhor, é interceder por aqueles que estão aí fora no mundo pecaminoso. Então, rogar é ter no peito o sentimento de amor para com eles, para que eles não façam como os demais romanos faziam. Pois, estes se entregavam a muitos tipos de perversidade e imundícia. Mas, deviam os cristãos em Roma apresentar um culto racional a Deus. Então, nós podemos observar aqui que, quando nós ofertamos a Deus, na verdade, na leitura feita aqui em classe, nós podemos ver que o nosso Deus é exigente. Ele exige algo de melhor para Ele. Sabe por quê? Porque Ele vai fazer algo de excelente para nossas vidas. Porém, nós apresentamos com o corpo limpo, purificado, santificado, afastando do mundo, afastando do pecado. Com certeza, Ele vai agradar da nossa adoração. Rogar é mais do que pedir. Rogar é uma súpica. Então, o apóstolo Paulo fala assim, roga aos cristãos de Roma, pela compaixão de Deus, desperta a vontade em ajudar o próximo a superar os seus problemas, consolando e dando suporte emocional. Então, nós podemos observar aqui que, que no tópico 1, o melhor sacrifício que o crente pode oferecer a Deus é apresentar a si mesmo. Então, neste momento, a nossa oferenda é, além de pacífica, tem que ser amorosa, plena, plena quer dizer completa, cheia, tenha que ser pura ao serviço que nós apresentamos a Deus. Então, a partir, a partir desse momento, começamos a experimentar as excelências da vontade de Deus. Então, o apóstolo fala assim, olha, vale a pena fazer a obra. coisas excelentes Deus tem reservado para as nossas vidas. Nós podemos observar a vida do apóstolo Paulo, um homem que era perseguidor, não gostava de cristão, mas que passou a servir depois que ele teve um encontro real com o Senhor Jesus. Então, Paulo considerava uma libação oferecida ao Senhor Jesus. Então, neste momento, nossa oferenda é, além de pacífica, amorosa e plena de serviço, a partir desse momento, começamos a experimentar a vontade de Deus. Então, nós podemos observar que o apóstolo Paulo considerava uma libação oferecida ao Senhor Jesus. uma libação oferecida ao Senhor Jesus. Ele quis dizer assim, olha, agora eu estou pronto para dar o meu tudo, o meu tudo, aquilo que Jesus derramou na cruz do Calvário, ele falou assim, olha, agora eu já estou pronto para dar o meu tudo, para entregar o meu tudo. Ele já sentia preparado para experimentar a excelência de Deus para a vida dele. uma libação oferecida ao Senhor Jesus. Segundo Timóteo 4, 4, 6 e 7, que diz, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida já está próximo. No versículo 7, ele fala assim, olha, eu já estou com a minha consciência limpa e fala assim, olha, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, ao passar a sua vida dedicada a Deus. Então, nós podemos ver aqui que Paulo reconhece agora que a sua morte é eminente nos seguintes termos. Que termos são esses? Então, Paulo considerava a vida cristã como um bom combate. combate. Dois, Paulo completou a sua carreira em meio às provações e dificuldades e tentações e permaneceu fiel ao Senhor até a sua vida. Três, Paulo conservou lealmente a fé quando era abandonada pelos amigos. Nunca cedeu terreno no tocante a verdade original do Evangelho. Então, nós podemos observar que Paulo, que Paulo, ele batia de frente com os falsos profetas. Ele estava batindo, batia de frente e falava assim, ó, irmãos, na sua despedida, olha, continua sendo leal, continua sendo fiel a esta palavra. Continua, não desvia para a direita nem para a esquerda, prega somente a verdade. mas para que compramos é imprescindível, porque também com toda a igreja, vamos, mas salmos 51, 17 salmos 51, 17 Então, aqui Paulo, Paulo estava querendo dizer que da mesma forma que a liberação era oferecida, derramada e oferecida a Deus, a vida dele era também em breve seria derramada e oferecida a Deus. Ou seja, Paulo, na sua morte, como um sacrifício agradável a Deus, que estava muito próximo de acontecer. Então, libação é o que? É o ato de derramar um líquido sobre o altar como parte de uma oferta ou sacrifício. Então, Paulo estava já pronto para experimentar as excelências para a vida dele. Amém? Vamos para... Portanto, quando cumprimos a vontade divina, apesar das circunstâncias adversas que nos cercam, oferecemos-lhe mais excelentes sacrifícios de louvor. Será que nós estamos prontos para enfrentar a circunstância divina como Paulo enfrentou? Será que nós temos essa coragem de sair pregando nas ruas? Paulo está falando assim, olha, vai ter perseguição, vai ter afronta, vai ter... vai ter... vai ter prisões, vai ter... vai ter afronta diante do Evangelho de Deus. mas Paulo falou assim, olha, eu vou fazer aquilo que Deus colocou, propôs em meu coração. Vamos aqui agora para o subtópico do topo 3. Sacrifício de louvores. Fazemos um sacrifício de louvor quando cumprimos completamente a vontade de Deus. Hebreus 13 e 15. Então, Jesus, para santificar o povo pelo próprio sangue, padeceu fora da porta. Então, nós não podemos só viver entre as quatro paredes. O que a Bíblia fala é que nós devemos sair para fora. Então, o arraial significa o mundo. Então, fala assim, olha, saímos, pois, a ele fora do arraial levando o seu vituperio. O que é vituperio? Vituperio é sofrimento, é vergonha, é humilhação, perseguição, insulto. Vamos segui-los pelos insultos. Quem segue Jesus temos que levar o seu vituperio, irmãos. nós temos que estar sujeitos a tudo isso, porque as afrontas, as perseguições, as humilhações, as vergonhas, o sofrimento, nós vamos enfrentar aí fora. porque não temos aqui cidade permanente. A Bíblia fala que aqui não temos cidade permanente, mas buscamos uma futura, uma futura. Aqui é uma promessa de Deus para as nossas vidas. Olha, nós não temos cidade permanente para pregar o Evangelho, mas já está preparada uma futura, a cidade celestial para as nossas vidas. Essa cidade já está preparada. Deus para que se cumpram é imprecisível apresentar-nos diante de Deus como um espírito quebrantado e ansioso por Ele. então o terceiro subtópico do tópico 3 fala sobre adoração contínua a Deus. Adoração contínua a Deus. então vamos todos Paulo e Silas não era na igreja eles cantavam Paulo e Silas quando presos eles adoravam e cantavam a Deus. Adoravam e cantavam a Deus. Paulo e Silas quando presos adoravam e cantavam a Deus. Oferecendo o quê? Um sacrifício que além de pacífico era profundamente redentor. atos 16 do 25 a 31 a Bíblia diz que perto da meia-noite Paulo e Silas eles mesmo presos ao gemado eles oravam e cantavam hinos a Deus e os outros presos escutavam. então nós podemos ver que o apóstolo Paulo e Silas não faziam a obra quando estava solto dentro da própria igreja eles faziam a obra presos algemados por quê? porque eles confiavam no Deus que eles serviam eles confiavam a Bíblia diz que de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do castro se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão tirou a espada e quis matar-se quando que os presos já tinham fugido mas Paulo o clamou com grande voz dizendo olha a autoridade de Paulo dentro da prisão ele clama com grande voz dizendo não te faça nenhum mal que todos aqui estamos não te faça nenhum mal que todos aqui estamos por isso o apóstolo Paulo recomenda nos alouvar continuamente a igreja de Deus na terra tem que louvar continuamente louvar o que? hinos que agradam o nosso Deus no 30 fala assim e tirando os para fora diz senhores olha o que o carcereiro fala senhores que é necessário que eu faça para me salvar então Paulo mesmo preso estava ganhando almas para Jesus e Paulo diz crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa por isso o apóstolo Paulo recomenda-nos a nos louvar continuamente a Deus Efésios 5 19 então todos os nossos cânticos espirituais irmãos tanto na igreja como particular devem ser inteiramente dirigidos a Deus todos os nossos cânticos é por isso que quando nós entramos na igreja nós temos que dar valorizar os levitas que adoram o nosso Deus em cima desse altar porque através do louvor você pode ser curado através do louvor você pode ser renovado temos que dar atenção os louvores quando os levitas estamos aqui nós quando entramos no santuário nós temos que entrar com um propósito qual o propósito é esse? o propósito que agrada o nosso Deus adorá-lo em espírito e em verdade então o propósito de cantar hinos ou cânticos espirituais não deve ser passatempo nem exibição de talentos individuais irmãos nós não cantamos para obter talentos individuais mas para adorarmos de louvar o nosso Deus então nós podemos observar aqui é a conclusão nestes dias eu quero que toda igreja leia essa conclusão nestes dias trabalhosos e como está o Espírito Santo para ajudar a Deus a viver assim gratidão ou o povo e a amor para o lar e como já vimos a oferta a maior relevância é o nosso próprio ser apresentar nos dois pontualmente e antes de bom com ofertas voluntárias para que a nossa vida Deus está vivendo assim a luz e o e a Deus Romanos 12 de um então ali é uma ordenança de Deus para as nossas vidas nos dias trabalhosos e difíceis o que é que falam somos instados pelo Espírito Santo a representar a Deus um sacrifício pacífico sacrifício pacífico é um sacrifício voluntário é um sacrifício de reconhecimento daquilo que Deus tem feito em nossas vidas em momentos difíceis não fala em momentos de bonância fala em momentos de escassez de provações devemos adorar o nosso Deus trabalha dias trabalhosos e difíceis que são os tempos que nós estamos vivendo hoje dias trabalhosos e difíceis devemos confiar no nosso Deus que de que maneira de que de que maneira nos consagrando nos confiando nele em espírito e verdade fala assim olha em forma de gratidão devemos adorar o nosso Deus no que no louvor no amor e no amor provado e como já vimos a oferta maior de maior relevância é o nosso próprio ser então nós podemos observar que Deus não está interessado no nosso dinheiro Deus está interessado no nosso ser na nossa entrega na nossa comunhão com ele Deus Deus está nos interessado para que nós tiramos tempo para com ele em que? em oração em consagração em dedicação a palavra de Deus apresentando-os pois continuamente não só não pode ser só em dia de culto mas tem que ser de maneira contínua dia após dia diante do Senhor como oferta voluntária então esse oferecer tem que ser de maneira voluntária não por força mas de maneira voluntária o desejo que você criou no teu coração nós devemos louvar a Deus tem que partir de dentro para fora para que a nossa vida seja um sacrifício pacífico a um Deus único e verdadeiro então nós devemos adorar a um Deus único e verdadeiro de que maneira? reservando para Ele dedicando a nossa vida para o nosso Deus fazendo que Ele agrada do nosso viver com Ele como Deus nos agrada como que nós podemos agradar agradarmos o nosso Deus consagrando separando jogando lançando na presença de Deus porque a nossa confiança está em nosso Deus não está em homens não está em em liderança a nossa confiança está em Deus então a adoração contínua é uma adoração que vai ser preparada a uma cidade futura essa cidade futura se chama a cidade celestial porque nós aqui nós não temos cidade permanente nós não temos cidade permanente para adorar tem que ser fora do arraial fora do arraial é onde? é no mundo é nos becos é nas vielas é adorando a nosso Deus é professando o nome do Senhor em palavras praticando e semeando a palavra de Deus para o coração dessas pessoas que estão aí fora perecendo então tem que partir de nós esse amor tem que ser tem que partir de nós de nós mesmo entregando o nosso corpo como sacrifício vivo vivo santo e agradável a Deus tem que ser um sacrifício palpável visível aos olhos de Deus que agrada o nosso Deus nós não podemos irmãos viver de qualquer maneira entregando o nosso Deus algo de qualquer maneira nós temos que entregar a Deus algo que agrada a Ele como? nos afastando do pecado nos desviando daquilo que é mal e se aproximando tendo mais relacionamento com Ele buscando Deus até quando se pode achar quando nós buscamos Deus até quando se pode achar de maneira contínua de maneira permanente e isso Deus agrada de forma de forma real em nosso meio e quando Deus agrada Ele certamente faz prodígio faz maravilha mediante a dificuldade mediante as aflições as afrontas basta nós adorarmos Ele em espírito em verdade amém essa foi minha palavra para os vossos corações então vamos ver aqui a próxima lição a lâmpada arderá continuamente vamos ler comigo a próxima lição a lâmpada arderá continuamente no próximo sábado às 18 horas estaremos aqui para ouvir essa palavra de Deus para os nossos corações a lâmpada arderá continuamente amém desde já o que a gente está passando a direção desse trabalho para o nosso pastor João Paulo Moreira que está dando continuidade ao trabalho nessa noite em nome de Jesus amém para os nossos corações